Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Onde? Provação! Eu preciso... Eu preciso... para proteger... Yona... Stay... away... from my daughter! I can't wait to see you... Você está indo, Kuanja! Você nunca vai pegar Yono de mim! Você está indo, Kuanja! Isso é o poder do meu book! Eu não vou pegar. Desculpe! Obrigada! Faiz! Eu estou comendo! Você está comendo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?